Olha isso! Todos os vilões estão aqui, o que será que aconteceu? Calma, calma, eu vou abrir pra falar com vocês, mas não invadam a casa, tá certo? Arlequina, como sempre, atrasada. Chega logo, Arlequina, se começar a esconder... É, fudizinho, fudizinho, olha, a previsão do tempo tá dizendo que vai dar uma tempestade enorme. Eu já, eu tava olhando também no meu celular, você não sabe, eu tava, na verdade, assistindo os meus vídeos engraçados. Eu tava, na verdade, assistindo os meus vídeos engraçados. E aí, depois, eu vi assim, já apareceu a notificação lá, que ia dar uma tempestade justamente hoje. Ah, o que é ele? Meu ouvido! O que foi isso? Não foi eu não, foi um drogão! Um drogão? Eu tô com muito medo, tô com muito medo. Nossa, olha, aclareou ali, um raio, um raio. Nossa, mas gente, olha, na floresta proibida é muito perigoso. Por que é perigoso lá? As árvores podem cair com a tempestade. E agora? E vocês falaram iguais. Que legal, vocês falaram iguais. Gente, pode ter até chuva de graniz, imagina. Graniz? Peraí, calma isso. O que é graniz? É tipo aquela chuva de hambúrguer? É gelo! É gelo! É gelo, mas deve doer, né? Peraí, então é legal não. E sabe o que é pior? O que? Tem os outros, os outros zilões. A gente tem que chamar eles e saber pra onde é que a gente vai. Não, eu só me porto com a minha irmã, Lady Joker e com a Alec. Mas a Lady Joker tá aqui? Eu vou procurar ela. Ah, então pronto. Sim, mas o que vamos fazer? Eu já sei. A gente vai pedir ao Vinibug. É claro que ele não vai deixar você entrar. Alec, eu já sei o que nós podemos fazer. Nós dois podemos ir pra casa do Vinibug, que é o nosso amigo. Ai, Pinha. Gente, a ideia foi minha. Mas ele não é o seu amigo. Ai, parem com isso. Vamos logo lá. Calma, calma. A gente tem que chamar os outros. É verdade. Só mais a gente se encontra lá na casa do Vinibug. Daqui a cinco minutos, senão vai começar os raios, as chuvas. Eu vou chamar a Lady Joker. Nossa, que barulho. Acabei de ouvir. Ai, que susto. Vai vir uma tempestade. Uma tempestade. Vai chegar. Ai, vamos desabrigar. Aqui embaixo da árvore. A gente não pode ficar embaixo de árvore, não. E vamos pra onde? A gente vai pra casa do Vinibug. Todo mundo vai. Ei, peraí, peraí. Vinibug? Ele não vai deixar a gente entrar. Ai, eu vou dar um jeito. A gente tem que ir, senão a gente vai ficar na Força Proibida. É muito perigoso, irmão. Vamos, vamos. Por favor, Lady Joker, eu tenho medo de trovão. Lady Joker, Lady Joker, Lady Joker. Lady Joker. Oi. O que você tá fazendo sozinha com isso? Ai, ele que tá recebendo desde que a gente escutou um trovão. Para de seguir a mim. Ai, pare de brigar. Vai dar uma tempestade. A gente tá por aqui. Ah, tá explicado. É. Irmã, nós precisamos, eu, você e a Arlequina, ir pra casa do Vinibug agora. Tá, mas calma, ele já sabe. Ele vai ficar sabendo agora. É. Acho que ele vai deixar a gente. Mas, 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 o Joker, ele vai ficar sozinho. Vai sim, vamos. Não, e se um raio pegar ele? Problema dele e do raio, vamos. Ele vai também, vamos. Por favor, pessoal, eu tenho medo de trovão. Ele vai também. E ele vai ficar doente. Ele vai ficar doente. Ele vai ficar doente. O que será que aconteceu? Calma, calma. Eu vou abrir pra falar com vocês, mas não invadam a casa, tá certo? Eu quero saber o que é que vocês querem. Tá, deixa eu abrir aqui. Calma, calma, calma. Ninguém entra, ninguém entra. Calma, calma, calma. Ah, não. Vocês invadiram a minha casa. Não, não invadiram, não. Onde você chamou? Não, eu disse que a gente ia conversar, mas que não era pra vocês invadirem. Calma, calma, calma. Eu não tô entendendo nada. Um por vez, deixa eu ver quem fala. Nenhum. Tá, tá, vou ter que escolher um. O Joker. O Joker sai todo mundo da frente. Joker. Eu tenho muito trovão aí fora e eu tenho medo de trovão. Eu quero dormir aqui, eu quero dormir aqui. Já entendi tudo. Vai ter chuva de granizo. Tá, então vamos escolher um pra dormir aqui. Tchau, 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 tchau. Eu sou maior doente. Que lindo. Eu preciso fazer uma pergunta importante, menino. Ah, tá, vai, peraí, você pergunta. Qual que é a gente aqui hoje? Ah, não. Tá, então, tá certo. Eu iria ser muito ruim se não deixasse vocês dormirem aqui numa tempestade. Tá, então pode ir dormir no quintal. Não, eu vou dormir ali no sofá. Não, calma, calma. Eu vou dormir no quadro de cima. Não, todo mundo vai dormir na sala, então. Tá certo? Vai ser esse. Então vamos ver onde vocês vão dormir. Vamos lá. Ah, olha isso, galera. É, peraí, a Penny vai dormir nesse? A Penny, eu tenho um espacinho aí pra mim? Não. Eu tenho um espacinho aí pra mim? Não, eu reclamo de apertar. Eu não tenho um espacinho aí pra mim. Aqui é que não tem mesmo. Puxa, não tem lugar pra mim, viu, meu amor? Calma, esses dois vão dormir ali, os dois ali apertadinho. Caramba, ela é famosa, né, tá? Eu vou dormir aqui em cima. Não, calma, Joker. Eu tenho um colchão pra você, tá certo? É, é porque... Não, não, não. Vocês fizeram isso com o Joker, deixaram ele pra dormir no chão. Não, eu vou arrumar o colchão pro Joker, porque vocês pegaram tudo e deixaram ele dormir no chão. É, vocês foram muito malvados. E tá certo. Já chegou. Ah, tá aqui, ó, seu colchão, Joker. E não é porque eu gosto de você, não, viu? Não, não, não. Não, está ótimo aí. Ah, só, tá aqui. Tá, então. Tá tudo pedido. Tá tudo certo, né? Tá bom, senão eu vou roubar o colchão. Ah, meu filho, parem de gritar. Ah, então, tá certo, pessoal. Então, boa noite, eu vou me entregar no quarto. E aí, eu vou me entregar nessa janela. O filho está muito pedido, muito pedido. Pode abrir com sua mão. Ah, meu filho. Eu quero controle da janela. Vini, eu quero água. Eu quero comida. Vini, eu quero uma sopa bem quentinha. Eu só quero comer, porque tá muito frio. Eu quero comida. Calma, 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 calma. Vocês são muito faltados. Você que deixou a gente entrar. Era pra dormir, não pra água, comida. É isso que a internet vai cair. Ai, vai, Luiz, eu também quero a gente. Tá, eu vou pegar uma coisa pra vocês, mas depois eu vou dormir, tá? Tchau. Eu quero comida. Vini, 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 vini. Vini, vini, vini. Vini, vini, vini. Pipoca, também, pipoca. Cheguei, pessoal, tá? Controle pra Lady Jockey. Eu quero água. Obrigada. Paga minha água. Água, foi a pente que pediu água. Mas eu quero também, enfim. Você é que não tirou o iti, tá aqui? E eu dei bolsa aí. Nem tirou o iti. Ah, obrigada, obrigada. E você já tá com o ventinho que pediram, né? Vini, tá? Verdade. É, pessoal. Ai, cala a boca, Rapina. Você tá atrapalhando o meu filho, né? Cala a boca, você assistiu. É, se lê. É, se é silêncio. Sai daqui. Eu só quero lugar pra comer. Eu acho que vocês já estão bem folgadinhos aí. Era só pra dormir. Já dei comida. Dei cobertura. Dei água. Que pepita, sabe? Eu quero pipoca. Ah, não. Eu quero comida também. Olha, eu vou me trocar no quarto. Pra dormir, eu não quero barulho daqui. Tchau. E se não, vai todo mundo sair e dormir na festa. Espera, não tem nenhum brigadeiro aí, não? Todo mundo vai achar brigadeiro, né? Sim, sim. Vocês vieram pra comer ou pra dormir? Ah, vamos dormir, por favor. Tchau. Tá, eu vou trazer alguém. Gente, olha o outro normal. Oi, jojo, jojo. Ai, esse filho tá meio chato, hein? Ai, cala a boca. O que é isso? Ai, o que é isso? Ai, o que é isso? Ai, deve ser com o lado da minha festa. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Eu sou a filha. A filha, a filha. O que é isso? Eu sou a filha. O que é isso? Eu sou a filha. Não, mas eu trouxe essa lanterna pra vocês. Então, é, pelo menos fiquem. Ai, que medo! Por favor! Eu tenho medo de ver! Olha a outra mão! Eu tô com muito medo! Fique! Fique! Quando ele chale pra gente dormir, o que não tá agarrado com a pele? Eu não sei o que dá a história e eu não quero ficar aqui lá da pele, não. Vamos dormir e tchau! Fábio! Fique! Volta aqui, Fique! Please, please! Que medo! Vocês são muito madrosas! Ai, eu tô com medo mesmo! Vamos dormir! Eu só espero que não faça calor! Ai, eu tô com medo! Ah, Pelita, começou a não feder, hein? Ai, o Ed também! Não, não! Tá sim! Me dá um abraço! Ai, sai daqui! Ai, que calor! Tchau! Tchau!